Apanhados da rádio na RFM. Para ouvir agora. E agora vamos a um best-of. Vamos atacar a Helena com uma conta 2. Que grande apanhado. Estou. Estou sim, boa tarde. Sim, boa tarde. É a Dona Helena Cristina Braga Figueiredo? Sim. Olá, boa tarde. Estou a ligar aqui da companhia de eletricidade. Eu precisava então de conversar com a senhora para acertar aqui a questão da fatura que está em atraso. É possível? Olha, desculpe lá. É assim. Primeiramente, é assim. Eu peço imensa desculpa, mas eu não tenho fatura nenhuma de eletricidade em atraso. Tem, tem aqui uma fatura de 335 euros e 25 cêntimos. Tem. Não, não. Desculpe lá, mas a senhora deve estar muito enganadinha, porque eu não tenho fatura nenhuma de 300 e tal euros de um bem atraso. Não, não. A senhora tem aqui uma fatura de energia elétrica em atraso, sim, senhora. É a Dona Helena Cristina Braga Figueiredo, certo? Sim. Sim. Diga-me se é amorada. Diga-me se é amorada. A senhora mora em alverca. Aliás, a senhora até fez um pedido à junta, correto? Eu fiz um pedido à junta? Sim, pediram o número. Pediram o número de quê? Desculpe lá. Pois não sei. Tem aqui essa indicação. Não, não, não. Desculpe lá. Eu fiz um pedido à junta de quê? Ah, não, não. Peço desculpa. A senhora é funcionária da junta. Isso é que está correto. Certo? Sim. Pronto. Peço desculpa que tinha aqui um lapso informático. Sim. Pois é que nós temos um corte agendado para amanhã. Um corte agendado para amanhã? Mas vocês estão a brincar, ok? Mas desde quando? É que eu tenho uma fatura de 300 e tal euros nos para pagar, meu senhor. A senhora tem esta fatura aqui em atraso. Não, não. Eu não tenho fatura nenhuma em atraso, senhora. Eu não tenho nada. Mas quero receber. Recebi fatura nenhuma. Mas quero receber fatura nenhuma com esse preço. Aliás, a única fatura que me apareceu, que me apareceu em casa, atenção, foi a fatura que mostrou em casa. Deu-lhes foram 42 euros. Essa fatura já está paga. O meu marido foi a Vila Franca. O meu marido foi a Vila Franca. O marido da senhora é o Francisco Torres Ferreira, correto? Sim. Porque o meu marido fomos a Vila Franca, atenção, aliás, foi lá o meu marido, porque nós tínhamos a conta débito direto, ou que era, pronto, o meu marido foi lá, para acertar as... para a carta vir para casa. Sim. Para a carta vir para casa. Agora é assim, a mim não me apareceu carta nenhuma, desculpe, com 300 e tal, euros de luxo para pagar. Exatamente. Ah, não, desculpe, mas é a engana, desculpe. Mas, olha, nós temos mesmo que... Não, não. Eu só estou a prevenir porque amanhã, quando a equipa for fazer o corte, a senhora depois corre o risco de ficar o fim de semana todo sem energia elétrica. Oi, senhora, mas como é que vocês me podem cortar a luz se eu não tenho uso nenhuma em atraso e muito menos uma fatura de 300 e tal, euros? Então, se a senhora ainda não pagou, é porque está em atraso, certo? Oi, senhora, não estou ganhada, senhora. Já disse que eu tenho uma fatura que uma pessoa em casa foi a de 42, euros. E está pago. Não, tem esta aqui de 345, euros. Mas como é que eu posso ter uma fatura de 300 e tal, euros de pagar se não apareceu fatura nenhuma em casa? Diga-me. Muito bem, mas a senhora tem possibilidade de amanhã se dirigir a uma loja nossa? Diga, como, senhor? Como se não apareceu fatura nenhuma em casa? É, pá, desculpa, eu estava a falar assim, mas é a realidade, pá. E a última fatura que eu paguei foi, olha, até foi, aliás, acho que foi no dia 2 de agosto. Está a ver? Foi no dia 2 de agosto que eram 42, euros. Pois, mas estas são 345,98. Como? 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 Se não apareceu fatura nenhuma em casa para corte de quê? Diga-me corte de quê? Que eu tenho a minha luz toda em ordem, está tudo em guia. Há alguma luz, está tudo em guia. Diga-me como? E onde é que eu fui gastar 300 e tal, euros de luz? Diga-me. Eu não faço ideia, não moro na casa da senhora para lhe poder dizer como é que eu estou, não é? Pois é, não estou a dizer, estou a dizer como. Sabe o que é que é triste? É que eu tenho que andar a pagar a luz que os outros não pagam. Que os outros não pagam? Como assim, desculpa. Ah pá, como os outros não pagam? Então, pois. Ah pá, pois. Há muita gente que não paga. A luz, não é? É, de repente, para tirar os que não pagam. Vem roubar os desgraçados de conta em dia, não? Não, a senhora não tem a conta em dia. A senhora tem aqui uma fatura pendente. E pá, eu não tenho fatura nenhuma pendente, meu senhor. Porque a mim não me apareceu carta nenhuma com esse valor em casa para pagar. Mas a senhora amanhã pode dirigir-se a uma loja nossa? Estou-lhe a perguntar. A que loja? A Londra? A Londra? Pode ir mesmo à nossa loja em Alverca, diretamente. Dão-lhe a segunda via da carta. A senhora faz o pagamento e assim não tem que ser cortada a energia elétrica amanhã. Mas eu só gostava de saber como, senhor? Como? E onde é que está a carta? A mãe não me fechava. Disse a você que não apareceu carta nenhuma em casa. E como é que eu tenho 300 e tal eram os lindos para pagar? Pá, diga-me, diga-me só, senhor. Muito bem. Não apareceu nada em casa. É isso que lhe estou a dizer. Eu estou a dizer que a última fatura foram de 42 euros, senhor. De 42 euros. Se calhar foi o seu marido que gastou esta energia toda e a senhora não sabe. Ah, o meu marido como? Se o meu marido não sequer está em casa, senhor. Como? Diga-me, como? Como? Por amor de Deus, pá. Por amor de Deus. Eu não vou falar com o meu marido. O meu marido telefona já para aí. Não sei para que linha, não sei, mas ele telefona já para aí. O seu marido é o senhor Francisco Torres Ferreira, não é? É assim, senhora. É assim, senhora. É assim, senhora. Pois é. É realmente se não estiver em casa. E amanhã está alguém em casa às 10 da manhã? Estou lá em casa. Estou. Estou. Pronto, então vai aí a equipa às 10 da manhã para fazer o corte da energia elétrica. Pois é que estão olhando. Vocês, se calhar só cortar a luz, eu garanto-vos uma coisa. É assim, desculpe por ter me estar a falar assim, mas isto vai ser a coisa. Pois. Vai, discute-me, mas é a realidade. Se calhar só cortar a luz, eu vou deixar assim, pá, porque eu não tenho hora para nenhuma doura para pagar. Mas a senhora não vai ser agressiva com os nossos funcionários, não é? É assim, senhora. A senhora não vai ser agressiva com o cão, diga-me lá. E é só cumprir em ordens, não é? É assim, desculpa, é assim. Eu não gastei presentes e tal, eu dou a luz, pá. É que senão eu... Pelo amor de Deus, eu sei aquilo que faço e sei aquilo que tenho em casa. Senão eu tenho que pôr aqui um apontamento para irem acompanhados da polícia. Então eu acho que tem uma hora que chama PSP, chama a intervenção, chamem com o que vocês quiserem e vocês bem entenderem. Agora é assim, eu já vou sentar-me a dizer. Eu não recebi carta NIMA. Oh, Dona Helena, a senhora está irritada, não está? Porquê? A senhora está irritada. Claro que estou irritada, não. Mas a culpa disto tudo é do seu marido. Porquê? Então, mas se calhar foi ele que gastou a energia toda elétrica e não lhe disse. Então, mas o meu marido gastou a energia toda elétrica como? Como? Sei lá, ouvir rádio, talvez. Sim, você acha que o rádio dá para gastar tanta luz? Não, para gastar tanta luz acredito que não, mas dá perfeitamente para ele ligar para o maior programa de apanhados do país e pedir para a esposa ser apanhada. Ela está a brincar, não? Não, estou mesmo a falar a sério. Helena, bem-vinda ao maior programa de apanhados de rádio do país, a pedido do seu marido, o Francisco Torres Ferreira. Ai, ai, é! Está bem, então deixa eu estar. Está bem, deixa... Epá, deixa eu estar porque agora o maior apanhado vai ser ele. Ah, pois vai. Ah, pois vai. Ah, pois vai. Põe-se uma rica saúde, não? Ah, mas eu já estava por aqui em brasa. Ah, eu sei aqui o que faço e sei aqui... Epá, por amor de Deus. Epá, eu peço imensa desculpa, Deus, por isso que eu vos disse. Apanhados da rádio na RFM. Para ouvir agora. Música Apanhados da rádio na RFM. Apanhados da rádio na RFM.